Olá você aí de casa, bem-vindos ao primeiro quadro do novo programa que você vai acompanhar a partir de agora. Meu nome é Diogo Rezende e hoje vamos falar sobre dinossauros. Quem foram esses grandes répteis que habitaram o planeta Terra até mais aproximadamente 66 milhões de anos atrás e que surgiram há mais ou menos 251 milhões de anos atrás. O período que consiste aí a vivência, não é, dos dinossauros já extintos, ou seja, os não-avianos, falaremos mais sobre isso mais pra frente, pode ser dividido em basicamente três aí períodos. O primeiro sendo o período Triássico, o segundo o período Jurássico, período este que tem o nome mais famoso por causa da franquia, não é mesmo, Jurassic Park, não é mesmo, e por último o período Cretáceo. Curiosidade, grande parte dos dinossauros mostrados na franquia Jurassic Park não são do período Jurássico, são do período Cretáceo. Mas este é apenas um ponto, não é mesmo? Os dinossauros, meus caros telespectadores, eles também podem ser divididos em basicamente três tipos, não é mesmo? É claro que eu estou aqui fazendo um resumo para vocês, estou tentando aqui me comunicar de uma forma não tão técnica. Então aí, ó, paleontólogos, biólogos que estão me assistindo neste momento, por favor, não me apedrejem se me verem na rua, por favor. Por favor, agradeço a simpatia. O primeiro tipo de dinossauro que podemos colocar aqui hoje, não é? Para explicar, seriam os Ornitísquios, não é? E para você ali conseguir identificar qual dinossauro é um Ornitísquio, basicamente, tente reparar se esse dinossauro que você está vendo, ele tem um bico. Beleza? Lembrando que estamos falando aqui de dinossauros não avianos. Já vou adiantar essa parte aqui para falar com vocês. Por que a gente está falando, né? Por que eu estou falando aqui com vocês dinossauros não avianos? Porque vocês sabiam que as aves que estão vivas até hoje são dinossauros? Você que está me assistindo, você sabia disso? Que as aves são dinossauros? E lá no início eu disse, né? Ah, os dinossauros, esses répteis tal. Se as aves são dinossauros e os dinossauros são répteis, logo, as aves também são répteis. Você sabia disso? Você sabia disso? Talvez sim, mas talvez não. Quem sabe? Eu não sei se você sabe. Esta é a grande realidade. Mas voltando então para os ornitísquios. Para você identificar se um dinossauro é ornitísquio, uma das características é você ver se ele tem um bico. E se ele é herbívoro, né? Se ele come planta. Se ele é herbívoro e tem um biquinho, muito provavelmente ele vai ser um dinossauro ornitísquio. Lembrando aqui que estou resumindo. Tentando falar de uma forma simples, tá bom? Novamente, eu peço aí aos paleontólogos e biólogos para que não botem fogo em mim se me virem na rua. Tudo bem? Muito obrigado. Ok. Vamos lá então. Dar aí agora alguns exemplos de dinossauros ornitísquios. Por exemplo, o Parasaurolophus. Aquele com uma grande crista na cabeça que faz um som meio de elefante, pelo menos nos filmes. Não é? Em que a gente vê eles nos documentários, enfim. Ele é um ornitísquio. Outro exemplo, o Triceratops. O Triceratops é aquele, um dos mais famosos, né? Que tem os três chifres. É um ornitísquio. Qual mais? O que a gente pode colocar aí. O Paxefalossauro, aquele que tem uma cabeça dura em cima, é um ornitísquio. O Estegossauro, um dos dinossauros aí mais interessantes, aquele que tem umas placas nas costas, assim, ó. Que tem um rado também com umas pontas, assim. Também é um ornitísquio. Ok, falamos aí do primeiro, digamos que grupo, né? Tipo de dinossauros. Vamos avançar, então, para o segundo. O segundo tipo são simplesmente, gente, os Terópoles. As aves hoje em dia são Terópoles. Olha só, que beleza. Ah, Diogo, mas você falou que os ornitísquios têm bico. As aves têm bico. Oh, meu Deus do céu. Ignorem esse detalhe. Vamos falar simplesmente aí dos dinossauros que já foram extintos, tá bom? Beleza. O que caracteriza, o que pode caracterizar os dinossauros Terópoles? Então, gente, basicamente, os dinossauros Terópoles, você consegue identificar eles, se você ver ali uma imagem, ou se você for ler um pouquinho sobre ele, eles são basicamente os carnívoros. Não é? O famoso aí Velociraptor, o Tiranossauro, o Espinossauro. São Terópoles. E os Terópoles também, em grande parte, eles andam com as duas patas. Eles não são igual à maioria dos herbívoros, que andam de quatro patas. Eles andam com duas patas. Beleza? Na verdade, a gente pode chamar as nossas mãos de patas também. Ou é patas, é só o que está no chão. Não sei. Mas os Terópoles, eles andam, enfim, com duas pernas. Vamos colocar desse jeito. Beleza? Além, eu vou colocar aqui um pequeno detalhe, tá bom? Porque, por exemplo, existe um também relativamente famoso, né? Dinossauro Terópode chamado Galimibus, que também aparece no filme Jurassic Park, que ele também é um Terópode. Mas no filme ele é mostrado como sendo herbívoro. Na verdade, o Galimibus, gente, ele não é herbívoro nem carnívoro. Ele é onívoro. Ele come dos dois. Então, vamos... Esse é um pequeno detalhe. Vamos colocar ali que os Terópodes, eles comem carne, mas também podem comer folha, se eles quiserem. Beleza? E, gente, os últimos tipos, né? O último, na verdade, tipo de dinossauro que a gente vai abordar aqui, né? Dos três, que engloba ali, basicamente, os dinossauros no geral, são os Sauropodes. E quem são os Sauropodes, senão os famosos ali pescoçudos, não é mesmo? Como os Brachiosauros, aqueles grandões, apesar de existirem também, de terem existido, né? Sauropodes menores, né? Menorzinhos. Você sabia disso? Não sei. Talvez sim. Talvez não. Eu não sei. Se você sabia, enfim. São basicamente os pescoçudos. Beleza? Aqueles pesadões. Exemplos, né? Como eu estava dizendo, Brachiosauros, Apatossauros, Titanossauros, muitos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro programa, do nosso programa de estreia, aqui nesse programa que a gente vai falar do mundo, que a gente vai falar da vida, que a gente vai falar de curiosidades. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Na descrição tem um monte de link, se vocês quiserem clicar em algum deles, tem link para o meu Instagram, tem link para quem quiser se tornar membro do canal, tem link para o meu LivePix, tem link para o meu livro mais recente, tem link para o meu podcast. É isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa, gente. Que ainda não tem nome. Mas talvez tenha. Ou não. Não sei. É isso. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.